A violência sexual é um problema que infelizmente acontece no mundo inteiro. Crianças e adolescentes de qualquer classe social podem estar fadados a este terrível ato. A violência sexual é o abuso ou exploração do corpo e da sexualidade de uma pessoa. Esse ato pode ocorrer dentro do ambiente familiar ou fora de casa. E hoje a CETRAC e a Prefeitura da cidade realizaram um seminário em prol do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O objetivo deste seminário é mobilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar da luta em defesa dos direitos infantis. O evento começou às dez e meia da manhã e se estendeu por toda a tarde. Palestras e debates com psicólogos e o Conselho Tutelar ajudaram pais e professores a lidar com o problema da violência sexual. E a apresentação do coral de surdos garantiu a emoção. Um dos parceiros da CETRAC nessa mobilização é o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que tem como objetivo ajudar psicologicamente e proteger as vítimas da violência, juntamente às suas famílias. Mas, segundo Peixoto, chegar até as comunidades é um dos maiores problemas enfrentados, além do medo que as famílias têm de denunciar o agressor. Jaqueline é coordenadora do CREAS e psicóloga e contou à nossa equipe como os pais podem perceber alterações no comportamento de suas crianças quando supostamente aconteceu o abuso. Para denunciar a violência sexual, procure o Conselho Tutelar, delegacias ou a polícia. Sempre mantenha um diálogo aberto com seu filho e conheça a vida dele. Só não deixe que a sua criança perca a alegria de viver.